Olá, Cassiano do Itencur, pelo Abertura de Mercado, um bom dia a todo mundo. São 9h02 da manhã do dia 1º de fevereiro de 2024, o vídeo da organização, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como funciona o canal. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume ok, acontecimentos, a gente teve juros mantidos estáveis pelo Fed, pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, mensagem inicial alinhada, sem alteração na dinâmica, basicamente o Fed compreendendo que a fala dos diretores e do Jerome Powell fazem política monetária, então cuidando justamente para não antecipar efeito de corte de juros com uma fala muito mais solta ou qualquer coisa do gênero. Aí a galera fica chutando se é março, se é junho, se é maio, irrelevante esse tipo de coisa. Copom, com nova, a dinâmica continua alinhada, Copom com nova redução de meio ponto percentual, já contratando mais duas de mesmo valor, a gente deve ter a continuidade, dado justamente a dinâmica de arrefecimento contínuo da inflação. Então, zero que preocupa ali com relação a isso. Com possibilidade, inclusive, de corte mais agressivo, se a gente tiver algum nível de enfraquecimento mais forte na economia brasileira e por aí vai. A Petrobras se reunindo com o governo hoje e companhias aéreas para discutir o querosene de aviação, o governo já falou que não vai reduzir tributo ali, então tudo indica que a Petrobras está se preparando para tomar uma na cabeça pelo time. Então, só para acompanhar, a gente já comentou isso antes. PMI, Purchase Manager Index Industrial da zona do euro, indo de 44,4% em dezembro para 46,6% em janeiro, alguma melhoria mais ainda contra o acionista, abaixo de 50%, o desemprego na zona do euro mantido na mínima histórica em dezembro, em 6,4%. A gente vê ali a continuidade daquela dinâmica de alguns fatores econômicos, como, por exemplo, o PMI indicando uma economia querendo arrefecer e reduzindo a produção, e outros fatores ali mostrando alguma robustez, o que leva a gente para imaginar um caminho, ali no caso da Europa um pouco menos, mas um caminho numa direção de um pouso suave, de um soft landing, certo? Algumas partes da economia reagindo melhores, outras piores, que leva ali a continuidade do arrefecimento da inflação sem a necessidade de juros mais agressivos. Banco de Brasília, o BRB, contratando o XP e City para possível follow-on, a operação tem um volume negociado ridiculamente baixo, isso aqui poderia abrir ali espaço para o ativo para ser melhor negociado. Arezzo e Soma com negociação de fusão, através de troca de ações, pelo que a gente tem até agora de informação, com proporções casadas com os preços atuais de mercado, o que eu acho que é um pouco de vantagem para Arezzo, que teve um preço menos depreciado do que a Soma durante esse processo todo de desespero com o mercado. Arezzo ficaria com 54%, os acionistas da Soma com 46%. O Alexandre Birman, que hoje é o CEO da Arezzo, ficaria como CEO do grupo como um todo. O CEO da Soma ficaria como CEO coordenando a parte das operações da Soma, Animale, Farm e por aí vai. Priner, com cadastro de oferta pública, inicialmente querendo liberar R$ 75 milhões, que parece um valor pequeno, mas podendo ser ampliado para ter aproximadamente R$ 200 milhões. Basicamente, ele é um follow-on que a operação está querendo fazer. A Ash Capital, com um novo pedido de Assembleia Geral Extraordinária para a Gafisa, está tentando destituir o conselho composto na Gafisa. Isso a gente comentou ali, basicamente, eles dizem que o Tenure tem mais influência do que ele declara ter sobre as operações que têm ação na Gafisa. Desemprego, aqui no Brasil caindo a 7,4% no quarto trimestre de 2023, fechando ali em dezembro, a média do ano anterior em 7,8%, essa média a menor desde 2014. Então, a gente vê aí algum nível de resiliência na economia brasileira, a economia real é o que eu falo aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, XP, Neogrid, InfraCommerce, Açaí, Ambipar. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende o Pensa Bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E a gente deve ter aí uma quantidade de Reels aí, Schwartz sendo liberados. A gente tem visto aí o resultado sair, o resultado do Banco Ban agora há pouco. O BR Partners saiu hoje no final do dia, a gente deve matar tudo que é análise, incluindo aquelas outras ali de Santander, Romy, tudo no final de semana. Valeu, galera, beijão.